Clash de Macaranga, hoje eu vou estar fazendo um vídeo muito da hora de Clash Royale da nova atualização aí que aconteceu aí, mano. Foi muito top. Baú lendário, mano. Nossa, uma nova atualização, vai. Que top. Que tal esse negócio? Mano, eu tô juntando bastante dinheiro pra poder comprar o baú super mágico. Só que eu não sei se eu vou conseguir chegar até lá, né. Mas tá, vamos estar colocando uma carta aqui. Tá, mano, eu quero ver esse negócio aqui, ó. A partir da rápida. Tá. Galera, eu sei um combo muito bom aí, se você está querendo aí. É, tipo... Eu vou estar mostrando aqui. Que ariné, vocês não? Vou colocar a bruxa aqui pra ajudar aí o cara, né. Tá, não vamos gastar muito em lixur, galera. Porque se não ferra pra gente... Eu não quero saber nem nada, galera. Tá, eu e meu amigo estamos jogando bastante aqui, galera. Ai, meu amigo, na verdade. Eu não sei como que eu tô jogando. Ai, o cara chato. Tá, velho. Eles já derrubaram a nossa torre aqui. Galera, o meu deck, eu já vou estar mostrando aí pra vocês, hein. Galera, o que eu tô jogando? Galera, o que eu tô jogando? Alex, você também deve hastaing. Gá 있나... Tchau, tchau. 18. Gá Galera, o que eu tô jogando ali. Galera, o que é que eu estou jogando aqui pra você? É, às vezes que eu estou, tô jogando aqui, mano, tá. Yeah, por isso quefight, eu vou lá war, uma relação. Galera... Oh, oh... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Perdi, mano. E meu amigo não se perdeu. Mas tudo bem. Mandei um up aqui, galera. Vamos ver quantos minutos já foram. Tá. Galera, agora eu vou mostrar um deck aqui muito louco, velho. Que eu fiz aqui, mano. Ninguém, ninguém fez comigo, tipo... Compartilho aí. Tá, olha aqui, mano. Esse meu deck aqui, velho. Mano, eu inventei. Eu não sei como eu vou conseguir fazer esse deck, mas, mano, é o melhor que eu já fiz, velho. Pode estar copiando aí, mano. Esse aí, ó. É... Do... Príncipe, bruxa, espelho, exército, esqueleto... É... Mosqueteiro, ar... Flecha, né? Flecha. Esse aqui é o Servos e o Tornado. Faz esse deck que ninguém vai vencer de você. Mas, sim, às vezes ele vai... Com o amigo. Tá, não. Eu não vou ir com o amigo. Vamos lá. Um negócio rápido. Tá, galera. Não tem mais um aqui, beleza? Tá, as cartas não estão... Ele só tem uma lenta, mas tudo bem, galera. Tá, ele mandou um canhão ali, velho. Eu não sei por que esse cara colocou um canhão, Mas ele deve ser muito burro, esse cara aí. Hum, médio. Tá, eu vou colocar, eu acho, um príncipe. Tá ali na outra torre ali, porque eu sei que ele vai colocar em algum lugar, e eu vou colocar já o príncipe. Aí, ó. Vamos lá. Tô. Tchau. Tá, o príncipe já tá tirando aquele canhão que ele colocou ali, porque não tem nada a ver colocar um canhão, mano. Que canhão, galera. Canhão é muito ruim, mano. Só falo isso pra você. Canhão é muito ruim. Tá, eu acho que eu não usei nenhum espelho até agora. Vai. Tudo bem? Tá colocando isso aqui, aqui. Isso. Boa, mano. Boa. Boa. Tá, aquele cara colocou aquele bagulho ali, que eu não sei o que é. Tá, eu já vou tá derrotando aqui. Amante a ela, a nossa torre, velho. Não, nunca desiste, nunca desiste. Mas, pelo menos, cara. Eu consegui aí, derrubar a torre dele. Tá, já vim tá tirando esse canhão aqui, porque ele não tá... O cara que tá... Tá chatinho já. Tá colocando aqui. Tchau. Vixe, ferrou, mano. Ferrou, nós vai perder de novo, mano. Tudo bem, galera. Pelo menos a gente estava jogando aí na partida. Galera, peraí. Eu tenho que responder um carinho aqui. Que ele mandou eu falar salve pra ele. Eu tenho que ver aqui. Peraí. Galera, manda esse desafio aí pra mim, pode crer. Quem que foi que mandou eu falar salve. Vou mandar um salve aí pro Osmoreno aí. Pode crer. Vou mandar um salve pro... Pujão aí, que estuda aí na minha escola. Mandar um salve aí pro Felipe, né. O nome do canal dele é De Tudo e Um Pouco. Vou deixar ali no link da descrição. Se você quer que eu deixe o seu canal, já se inscreve no meu canal primeiro. E compartilhe nas redes sociais. E, galera, vou deixar aí também meu Face aí. Se você está querendo aí, eu vou estar deixando aí, beleza? Então é isso. Falou.